É uma bomba explodindo no ar Não são os débeos prontos para atacar Chame a mãe, chame o pai, todos para ajudar Você vai chorar muito quando a gente acabar Vão débeos! Erika, por favor, me diz que não vai fazer o que eu estou pensando Teste para líder de torcida Só quero ser líder de torcida Não disse que a gente devia ser normal? Muito bom, mas eu acho que precisa de um pouco mais disso Líderes de torcida não são normais, são mais malvadas que nós E nós somos vampiras Sarah, eu sempre quis ser líder de torcida E agora que eu estou gata, eu posso E depois, essas meninas vivem dizendo que adoram um ataque É, mas acho que o que elas tinham em mente não era isso Ah, para! Quem vai sentir falta de uma só? Eu vou! Isso não é como deixar o Magneto entrar para os X-Men? Imagina que seja um jeito nerd de dizer deixar a raposa cuidar das galinhas, né? Se tiverem alguma ideia de como eu posso evitar isso, eu estou ouvindo No final de novo Todos vão ajudar Você podia entrar também Não, 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 deve ter algum outro jeito Vão, deve Vão, deve Calabanga Não digam nada Você está perigosa? Olha, alguém tem que garantir que a Erika não tente experimentar E eu sou a única que cabe nessa roupinha aqui Vamos ver o que sabem, meninas Vida longa, essas meninas Olha, eu acho que a Sarah vai precisar de um apoio Ela vai ficar bem Cuidado Eu tive uma visão É, eu sei, eu também tive uma Não, uma visão mesmo A Erika querendo o sangue da chefe das líderes Viu, pois então Nós temos que proteger essas gatas líderes de torcida E mais uma vez Eu já falei que elas são gatas É, não vai doer ficar de olho Troquem o braço Caiu, fora Essa doeu Ela é o cara Ela é o cara Ela é a Carla Uma Roberta A arese atras Ela é Ela é o cara Ela é o tempo E você vê Ela é a chance kilowbergue Ela é o tempo Ela é o tempo Ela tem Snorri E um, dois, três, quatro As meninas nunca vão deixar a gente entrar Que tal uma câmera escondida? Não, não, precisamos nos infiltrar E resolver isso de perto Tá, e como é que a gente faz isso? Um, dois, quatro Eu queria namorar com uma menina do colégio Não ser uma Ninguém vai engolir que a gente é mulher, cara Tá brincando? Vai colar assim O esquerdo tá um pouquinho pra baixo Aí Tá, ainda aí Não vai dar certo mesmo Opa, olá, bonitonas Ah, oi Eu, eu sou a Betty E ela é... Verônica Beleza Vai ser bem mais fácil de lembrar do que... Anjo um e anjo dois A gente se vê, garotas Até mais Tchau Viu? Então tá Dá pra tentar Mas é só pra salvar as meninas É isso aí, gatinha Força Agora um chute pra frente Todo mundo entendeu? Vamos tentar então Não acredito que ganhamos 40 garotas e entramos na equipe Nunca subestime o poder de um bom feitiço de entra na mina O quê? Você não acha que somos melhores que elas? Sei lá, eu até fui bem no polichinelo Ah, Betty, Verônica, vocês querem se juntar a nós? Ah, queremos Tá bom, informação Quero ouvir vocês bem alto Tudo bem, pro chuveiro, novatas Tem umas meninas com um cheirinho Ai, eu achava que a rainha Borg era muito grossa Benny Eu acabei de ter outra visão Parece que a Erika sugava o sangue de todo mundo É melhor contar pra Sarah Mas elas estão indo pro chuveiro, cara Mas como? Vidas estão em jogo, Ethan Você não acha que isso pode esperar? Acha É, seria irresponsabilidade Vestiário feminino Ai, desculpa Eu só queria arrumar o meu cabelo A umidade acaba com ele Para, por favor Pode guardar o número pros seus amiguinhos Eu não acredito nisso Não, Sarah, não pode contar pra ninguém É importante Eu tive uma visão horrível Eu também Eu vou ter que lavar os meus olhos com sabão Olha, eu cuido da Erika Vão treinar a torcida e tomem um banho frio Já que insiste Em casa Eu não sabia que a coreografia delas era tão complicada Eu tô atrasando o giro de quadril antes de frente e trás Olha, cara, eu não quero te deixar mal Mas você tem que girar com o coração Sacou? Não O que eu tô falando? E aí, meus camaradas? Tori Você é o mascote? É claro É o melhor jeito de ficar perto das gatas da torcida E conheci uma loira gatíssima Se chama Beth Tá muito afim de mim Olha Duvido muito Mas e a Verônica? Ah, ela é bonitinha Bonitinha? Ela tem as pernas tortas Mas a Beth Dá vontade de enfiar as minhas presas É A gente sacou Sanduíche de fígado? É sério mesmo? Isso é nojento Eu sei que lanche eu queria Olha Essa turma estava na frente Todo dia vocês chegam Você devia ter mais cuidado Vamos, meninas Nós temos que trabalhar Fica com essas meninas Me dá vontade de enfiar uma estaca em mim mesma A estrela é a formação mais importante Para o torneio de amanhã Tem que estar perfeita Para a gente atingir o espírito necessário Tudo bem Eu quero ouvir vocês bem alto Forças da natureza A estrela vão criar Nós somos só garotas E nós vamos mostrar Energia nos dedos Assim é que se faz Vamos para o shopping Não acredito que eu entrei nisso E vocês? Por que se ofereceram? Deixa pra lá Bom, e agora? Pra casa? Não Acho que eu vou fazer um lanche Forças da natureza A estrela vão criar Então tem uma coisa nisso, sabe? Que faz eu vibrar por dentro É ótimo É a rima mesmo Ou é o seu novo namorado? E aí, minha beuse belezura Para, vai Não se lembra de mim, né? Vocês viviam me enchendo Me provocando Porque eu comia muito Eu ainda dei um apetite saudável Só mudei um pouquinho a dieta Erika! Não! Não! Beni, os versos te fizeram vibrar mesmo? Podem ser grazes Minhas vibrações nunca se enganam Olha Forças da natureza Terra, ar, fogo, água A estrela vão criar Ah, não Rita Isso não é uma rima de torcida É algum tipo de encantamento Forças da natureza A estrela vão criar Não somos só garotas E nós vamos mostrar Ah, cara A Stephanie não só age como uma bruxa Ela é uma bruxa Então a visão que eu tive do ginásio Não era a Erika Era a Stephanie E o torneio não tem nada a ver Com o espírito de equipe, cara Ela quer os espíritos humanos De toda a escola A Erika entrou num lance pesado, hein? E a Sarah também Ela disse que tá vindo pra cá A Sarah vai pegar a Stephanie E a equipe inteira Pra ver a Betty e a Verônica Vai pagando A mamãe e o papai Não vão descobrir nada, né? Não comigo Mas não dá pra saber De vocês dois, né? Valeu Olha quem apareceu Não se acanhem, garotas Divirtam-se O nosso grupo agora está em sessão Oi, meninas Que cabelo lindo Ai, meu Deus Passar a noite com a equipe é muito legal E mais tarde a gente vai fazer mão em pé E depois sundaes Ou vamos fazer penteadas É Temos que ter sundaes já Sarah O que você tá fazendo? Você sabe que a Stephanie é uma bruxa, né? Tá bom Eu sei que ela parece uma bruxa Porque age feito uma bruxa Mas na verdade Ela é um amor Sabe Se você não for feia Tô achando que a Sarah Tá sob o feitiço da Stephanie Ela tá agindo como uma Garota É Já nós dois Por outro lado Já saquei E o que a gente faz? Já sei Guerra de travesseiro Ah Oi, então A gente não devia fazer alguma coisa É Na escola toda Pode morrer amanhã Se a gente não fizer nada Amanhã ainda tá longe Esse é literalmente O momento mais legal da minha vida Pensa a mesma coisa? Ah, Benny Benny, acorda Nossa Tá cheio de coisa na sua cara Mas o que O que que é isso aqui? Nossa A sua unha tá vermelha E a sua tá rosa Ah, eu tô me sentindo violado Ah Essas garotas Têm que serem pedidas Quem sabe O que mais elas vão pintar de rosa? Tudo bem Muitos feitiços antigos Canalizam energia Pelas cinco pontas do pentagrama Uma pra cada um dos elementos Peraí A Stephanie falou Que precisa de cinco garotas Ela vai usar a nossa formação Pra sugar os espíritos Pentagramas nunca são bons Tomara que um feitiço contrário Bloqueie o fluxo de energia Entra aí Vovó O que tá fazendo aqui? Eu prometi pra Gina Uma poção fortificante Mas quero dar isso pra vocês Pompons Varinhas protetoras Para o grande torneio de hoje Pensam que não ouvi Aquelas meninas ontem à noite? Não se enganem, meninos Por trás das saias curtas E dos rabos de cavalo Tem uma séria magia negra Em andamento É claro Nem toda líder de torcida é ruim No meu tempo Eu Tinha um chute Mais alto De toda a equipe Havia uma garota Que era desesperada Pra entrar na equipe Ela se consumia Na amargura O que será que houve com ela? Bom, é melhor vocês se aprontarem Vão ter um grande dia Tchau, vó Tchau Obrigado, hein? Tchau Valeu Tchau Uou O que foi? Sua vó era gata Está tentando estragar a palavra gata Para mim Para sempre? Cara Olha isso aqui Olha, eu não quero saber o quanto ela era gata Não, não A foto embaixo dessa É a... Stephanie? Stephanie? Eu acho que a Stephanie e a sua avó Não se davam muito bem Por que não? Ela escreveu no livro da sua avó Eu pego vocês um dia PS Tenha o pior verão possível Esse símbolo Eu já vi no meu livro de feitiços É um laço em trevo Significa Imortalidade Por isso ela continua com 17 anos Beleza Eu estou apaixonado pela sua avó gata E pelos pompons mágicos dela Uito Não fala dos pompons da minha avó Assim na minha frente A hora chegou Vocês vão ver Temos que dizer Ninguém vai segurar Nós temos o poder Força da natureza A estrela vão criar Não somos só garotas E nós vamos mostrar Ganot, Vito, Imortales Ganot, Vito, Imortales Podem desistir Porque nós vamos vencer Temos toda a força E vocês vão perder Agora, vem agora Junos e histórios Olhem e Mucknell Junos e histórios Olhem e Mucknell Para com isso vocês Eu esperei por 50 anos Para acabar com essa escola E ninguém vai me impedir agora Ganot, Vito, Imortales Ganot, Vito, Imortales Ganot, Vito, Imortales Ganot, Vito, Imortales Rito, não está funcionando. Acho que estamos dizendo errado. Pisa fora do pentagrama. Eu estou preso. Não dá. Empurra os pombões da vovó para perto da Sara. Nós não vamos chutar para formar com perfeição. Não dá para desfazer a nossa estrela, é tradição. Rito, não dá para desfazer a nossa estrela, é tradição. Sara, Sara. O que aconteceu? O que é isso? A Stephanie é uma bruxa. Ela está sugando as almas de todo o corpo estudantil. Voltem para a formação. A rima deve ser terminada. Tenho uma rima nova para você. Me dá um ao. Isso aí. Olha, parece um restaurante self-service. O que foi? Acham que alguém vai sentir falta dela? Ela é uma... Ela é velha. Eca. Vocês, vocês arruinaram tudo. Coitada da Stephanie. Eu me lembro de como o pessoal era malvado com você. Mas eu tinha esquecido do quanto você merecia isso. Três vivas para modo bem, linda. Ai, cansei desse papo de torcida. Eu também. Concordo. São espertos. Todo esse pula-pula é divertido. Mas com o passar do tempo, murcham-se os pompons. Tá bom. Valeu. Stephanie. E se ela colocou um feitiço no nosso sanduíche? Ethan, relaxa. A vovó bloqueou os poderes dela. Agora ela é só uma belinha com olhar triste. Que ainda pode cuspir na sua comida. E aí, Rory. Lamento saber que sua namorada se mudou. Mas eu encontrei com ela que me pediu para te entregar isto. Meu querido Rory Gis, nosso tempo junto foi pequeno, mas precioso, igual a você. De alguma forma, sinto uma sombra em você e não confio na minha capacidade de resistir. Seja forte, meu dia bem. Não importa o que achas, sempre teremos o corredor do ginásio. Com amor, pente. Rory!